Olá, segundo ano! Então, todos preparados hoje, olha a nossa aula, tá muito especial, é, é a nossa aula de linguagens e o tema, olha lá, poemas. Então vamos lá, quem gosta de poema? Ah, eu adoro poema e eu trouxe vários poemas aqui bem legais para o segundo ano, tá bom? Então vamos lá começar? Olha lá, o primeiro poema que eu trouxe foi A Casa de Vinícius de Moraes, eu tenho certeza que o segundo ano já conhece, é um poema muito conhecido e que as crianças adoram, na verdade eu também adoro, então vamos lá, ó, vamos ler? O que é? Esse poema de Vinícius de Moraes, inclusive, né, tem ele aí em formato de música, as pessoas cantando, né, esse poema. Vários artistas já gravaram, né, a música com esse poema, tá? Se alguém tiver curiosidade pode estar procurando aí no YouTube, que acha, tá bom? E eu trouxe, olha lá, a imagem e mais para frente, né, eu vou explicar para vocês por que será que a Pro trouxe essa imagem dessa casa? O que é que vocês acham? Por que será que a Pro trouxe essa imagem dessa casa, ó? A gente vai ver direitinho, tá? A Pro vai explicar, vamos lá? Mas antes de eu falar sobre essa casa aí que apareceu aqui de novo, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Então vamos lá, ó, a primeira pergunta ali, quais são as características dessa casa? Bom, quando a gente começou a ler o poema, a gente viu, né, que Vinícius de Moraes começou a falar que a casa era muito engraçada. E o que mais que a gente pode dizer que caracteriza essa casa, que faz ela ser diferente das outras, além dela ser engraçada? Ele disse que ela era engraçada por quê? Porque ela não tinha teto, ela não tinha parede e ela não tinha chão. Então, olha lá, ela era engraçada, não tinha teto, não tinha chão, não tinha parede e mais, ela não tinha nem pinico para fazer pipi. E o endereço da casa, ele falou também, qual era o endereço dessa casa? Quem lembra? Ele falou o nome da rua e ele falou o número da casa. Quem lembra aí, segundo ano? Isso, olha lá, na rua dos bobos, número zero. Olha lá, vocês já viram uma casa com o número zero? Eu nunca vi, né? Olha lá, o texto diz que a casa foi feita com muito esmero. Lembra que ele fala? Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Esmero. Você conhece o significado da palavra esmero? Então, vamos pesquisar junto com a Pró. Olha só, a Pró vai dar uma ajuda. A Pró pesquisou lá para ajudar o segundo ano. O que será a Pró, que significa esmero? Quando ele fala que a casa foi feita com muito esmero, ela foi feita com muita perfeição, dedicação, cuidado. Então, ela, apesar de ela não ter teto, não ter chão, não ter parede, não ter penico, ela era bem engraçada, mas ela foi feita com todo carinho, não é verdade? Você imagina que essa casa do Poema era como? Você já conhece uma casa com essas características, né? Que era engraçada assim? Hum, então agora chegou a hora de a gente descobrir, ó, essa casa que a Pró trouxe lá nos slides. Olha lá, é uma curiosidade que a Pró trouxe para vocês sobre esse poema, ó. Acredita-se que o poema A Casa tenha sido inspirado na Casa Pueblo, uma edificação construída pelo artista uruguaio Carlos Paz Vilaró, no Uruguai. Então, acredita-se que Vinícius de Moraes escreveu esse poema inspirado na casa de um artista, essa casa é lá no Uruguai, certo? O nome desse artista era Carlos Paz Vilaró, tá bom? Vinícius de Moraes teria escrito o poema em homenagem às filhas de Vilaró. Então, Vilaró tinha duas filhas, e aí Vinícius de Moraes costumava frequentar essa casa e escreveu esse poema para essas duas meninas que na época eram crianças, tá? A casa foi construída à beira de um penhasco. Então, olha aqui a imagem que vocês estão vendo, é essa casa aqui da foto, ó. Estão vendo que ela é no alto e aqui embaixo, ó, está vendo aqui o penhasco e o mar. Ela foi construída à beira de um penhasco e por ser branca, olha lá, parecia levitar o pôr do sol. Então, quando o sol começava a se pôr, por ela estar aqui no alto e ela era toda branca, ela é toda branca, ela parece que está levitando, é como se ela estivesse, né, flutuando. Dá essa impressão, né, que ela está flutuando e também que ela não tem teto, chão e parede. Olha só, atualmente funcionam nesse prédio um hotel, ela é muito grande, viu? Segundo ano, um detalhe é que essa casa tem nada mais, nada menos do que 56 dormitórios. O que é isso, pró? 56 quartos. Imagine, é uma casa enorme, mas pela foto a gente consegue, né, ver mais ou menos aí o tamanho dessa casa. Então, atualmente funcionam várias coisas aí nesse prédio, ó. Funciona, ó, olha lá, acompanha com a promo hotel, um museu, uma galeria de arte, uma cafeteria e a oficina também do artista, né, de Vilaró. Tem lá um cômodo que ele utilizava para trabalhar e esse cômodo foi preservado, certo? Você já conhecia essa história? Quem já sabia que esse poema que é tão famoso foi inspirado, olha só, nessa casa aqui e foi escrito para duas crianças, olha que interessante, né, segundo ano? E, ó, a Pró trouxe mais algumas imagens da Casa Pueblo, para vocês verem, conhecerem direitinho essa casa que inspirou esse poema tão legal, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela tem piscina, olha o tamanho dessa casa, segundo ano, mas também ela tem só 56 quartos, não é verdade? Ela tinha que ser enorme mesmo. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Pró, agora que a gente já leu, eu queria entender quais são as características de um poema, Pró. Como é que eu vou ler um texto e descobrir que aquele texto é um poema? Pronto, vamos lá tirar essa dúvida do segundo ano, mas antes vamos ler mais um poema aqui, que também é de Vinícius de Moraes, olha lá, O Elefantinho. Então, vamos ler junto com a Pró? Onde vais, elefantinho? Corrindo pelo caminho, assim tão desconsolado, andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes, pobre coitado? Estou com medo do nado, encontrei um passarinho. Então, olha lá que poema legal. Esse poema, ele é engraçado, não é porque Pró, ele é engraçado, porque está falando da história de um elefantinho, né? E aí o poeta, que no caso é Vinícius de Moraes, poeta é o nome das pessoas que escrevem os poemas, tá bom? E aí, Vinícius de Moraes, que é o poeta, vai perguntando, para onde é que esse elefante, você está indo para onde? Porque você está assim, você espetou o pé no espinho, como foi que você se machucou? E aí ele fala que está com muito medo porque encontrou um passarinho. E aí, justamente aí que está a graça do poema, porque como é que um elefante... Olha aqui a imagem do elefantinho, mesmo ele sendo um filhote, ele é muito maior do que um pássaro, não é verdade? Como é que um animal que é maior, ficou com medo de um animal que é menor? Então, é por isso que esse poema é engraçado. E aí, a gente já consegue fazer aqui, ó, uma ligação com o que a prova vai falar agora. O poema é um texto literário que ele é composto por versos e estrofes. E que podem conter rimas ou não. E sua principal função é expressar sentimentos. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai rever aqui, ó, é essa questão dos versos e estrofes. Que nós já vimos versos e estrofes lá na aula de Cantigas de Roda, não é verdade? Então, os versos, né, que são as linhas, olha lá. Então, olha lá o poema composto por linhas, né, que são os versos. E o conjunto de linhas, que são as estrofes. Então, a gente já tem a primeira característica. E pra eu não confundir próprio, eu ter certeza que é um poema, já que existem outros tipos de textos que são escritos, assim, em forma de versos e estrofes, a sua função é expressar sentimento. Como aqui, olha lá, ela expressou um sentimento aí de espanto, né, de surpresa. Nós ficamos, meu Deus, esse elefantinho, que é um animal maior, tá com medo de um passarinho que é menor do que ele. Então, nós achamos isso até engraçado. Então, olha lá o poema expressando sentimento, não é verdade? Agora, nós vamos identificar, certo, dentro de um poema, o título, o autor e as rimas. Lembra que a Pró falou que o poema pode ter rima ou não, nem todo poema tem rima, mas existem poemas que têm rimas. E agora nós vamos ver um poema que tem rimas e nós vamos identificar. Relembrando também o que é rima. Pró, o que é mesmo rima? A Pró já falou disso, né? Em várias aulas a Pró já falou em adivinha, a Pró já falou em cantiga de roda, em parlenda. Mas vamos relembrar que a rima são palavrinhas que têm sons o quê? Parecidos. Então, vamos lá? Nós vamos agora fazer a leitura desse poema que também é de Vinícius de Moraes, tá bom? O nome desse poema é O Pato, até pela imagem aqui a gente já consegue imaginar que vai falar de um pato. Então, esse poema também é bem conhecido, tá bom? Geralmente vem nos livros didáticos, nas atividades. Então, vamos fazer a leitura. Olha lá. Lá vem o pato, pata aqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado, com dor no papo, caiu do poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço, que foi para a panela. Então, olha só quanta coisa esse pato fez, viu? Esse pato aprontou um bocado de coisa aí, não foi o segundo ano, e aí acabou que ele foi para a panela, né? Mas agora, vamos lá, a gente já fez a leitura e a gente vai identificar alguns elementos aí dentro. Lembra o que a Pró falou? A primeira coisa que nós vamos identificar aí é o nome desse poema. Quem lembra? A Pró já falou que o nome desse poema é o pato. Então, vamos identificar, olha lá, apareceu lá o tracinho aqui, o pato. Agora, vamos lá, e quem é o autor, Pró, quem foi mesmo que escreveu aí esse poema? Vinícius de Moraes. Então, nós vamos circular o nome de Vinícius de Moraes, olha lá. Pronto, circulamos o nome de Vinícius de Moraes. E agora, nós vamos identificar as rimas. E aí, como é que a Pró vai fazer? A Pró vai passar o tracinho embaixo das palavrinhas que estão rimando ou que têm os sons parecidos. Para isso, a Pró vai utilizar cores diferentes, para que vocês consigam identificar quais são essas palavras que têm os sons parecidos. Ou seja, se duas palavrinhas tiverem o tracinho vermelho, essas palavrinhas têm um som parecido. As palavrinhas que tiverem o tracinho amarelo têm sons parecidos, tá bom? E aí, a gente faz a leitura. Então, olha lá. A primeira palavra que rima aí, ó. Acolar. Rima com a palavra A. Então, olha lá, Pró sublinhou aqui de vermelho, ó. Acolar e A. Então, as duas palavrinhas que estão sublinhadas de vermelho têm sons parecidos ou rimam. Próxima Pró, qual é? Olha lá. Caneco. Caneco, Pró, tá rimando com o quê? E aí, olha lá. Marreco. Então, ó, a Pró sublinhou aqui de azul. Caneco e marreco. Observe quando a Pró estiver falando. Observe o som das palavras como são parecidos, ó. Caneco e marreco. Tem mais palavrinha, Pró? Tem, vamos ver. Olha lá. Cavalo. Eita, Pró, e cavalo rimou com o quê aí? Ó, com galo. Ó, aqui embaixo. Cavalo. Galo. Ó como os sons são parecidos. Tá? Vamos continuar. Ó, gene papo. Apareceu desse lado aqui, ó, de amarelo. Ó, segundo ano. Pró, gene papo. Parece com qual palavra? Qual é a palavrinha aí que tem um som parecido? Papo. Olha lá. Papo. Tem mais, Pró? Tem. Olha lá. Poço. Olha lá que a Pró sublinhou aí de rosa. Poço. Ó, Pró e Poço. Tem um som parecido com o de qual palavra? Vamos descobrir. Moço. Agora vamos lá, ó. Poço. Moço. Não parece o som? E, olha lá. Tigela. Eita, Pró. Tigela combina com o quê aí? Ela rima com o quê? Com panela. Olha o som. Tá aqui de roxinho, ó. Tigela. Panela. Olha como os sons são parecidos. E olha quantas rimas nós encontramos dentro desse poema. Não é verdade? Segundo ano, então. A partir de hoje, quando forem ler poemas, vamos começar a identificar, né, se tem rimas e se tiver, quais são essas rimas, tá bom? Olha só. Agora a gente vai fazer mais uma leitura, certo? De outro poema de Vinícius de Moraes, que é As Borboletas. E depois nós vamos contar quantas estrofes e quantos versos tem nesse poema. Olha lá. Acompanhe a leitura com a prova. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então. Oh, que escuridão. Então, olha lá as borboletinhas do poema. Agora vamos lá? A gente vai contar quantos versos e quantas estrofes tem nesse poema, né? As borboletas de Vinícius de Moraes, que é o autor, que foi a pessoa que escreveu, certo? Então, vamos contar primeiro os versos, que são as linhas, tá bom? Então, olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, nós temos dezesseis versos, tá bom? Que são as linhas. E quantas estrofes, Pró? São os conjuntos aqui, ó. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vão ser cinco estrofes e dezesseis versos. Então, olha lá. Dezesseis versos e cinco estrofes, tá bom? Pró, e quais são as diferenças, por exemplo, entre os poemas e as parlendas? Porque são textos parecidos, né? Bom, as parlendas são textos engraçados, escritos também em formas de versos e estrofes, né? Mas só que a sua história não faz sentido. E a sua função é divertir quem lê e quem ouve, certo? Então, é aquela, lembram de uma parlenda aí, é, lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Então, é uma história que não faz sentido. Não é verdade? Como é que vai ter um copo de veneno em cima do piano? Tá? Já os poemas, eles também são escritos em versos e estrofes, mas eles contam sim uma história, né? Lógica. Aquela mesmo do pato, que a gente identificou, ele vai contando uma história. O que é que o pato fez? Ele fez um monte de coisa. Ele pulou no poço, ele quebrou uma tigela, ele engasgou com um genipapo. Ele fez tanta coisa que ele acabou indo pra panela. Então, tem uma lógica. Ele tá contando sim uma história. E a sua função é transmitir sentimentos. E existem também sons diferentes nos poemas. Olha lá. Esse poema, que também é de Vinícius de Moraes, né? Que se chama O Relógio. Então, vamos ver? Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Aqui já estou, muito cansado, já perdi toda a alegria. De fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, olha só. Nesse poema apareceram palavrinhas que têm sons diferentes. Vamos circular? É a palavrinha tic-tac. A pró circulou. Todas as palavrinhas tic-tac que tem aí no texto, observem. E essas palavrinhas tic-tac imitam o som de quê? Segundo ano, quem me diz, ó, é o som do relógio, certo? Então, vamos lá. Existem vários tipos de poemas, tá? Segundo ano, temos os poemas infantis, de amor, de entretenimento, que é para rir, né? Os musicais, os visuais. E aí, a pró trouxe, olha, um que é um poema visual. Vou ler aqui para vocês, ó, no formato de uma xícara, porque ela vai falar sobre café e nós, geralmente, tomamos café na xícara, né? Naquela tarde fria de julho, vou ao cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bolo e reluzente, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Um poema visual. Olha lá um poema de amor, também de Vinícius de Moraes, soneto de fidelidade. De todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, um poema de amor. E agora, olha lá, vou falar um pouquinho rapidinho para vocês sobre o Vinícius de Moraes, que foi o poeta que eu trouxe a maioria dos poemas para vocês. Ele foi jornalista, ele foi diplomata, foi cantor, compositor, dramaturgo, e ele foi um dos poetas, um dos principais poetas que escreveu poemas para crianças. Ele escreveu a casa que a gente viu, certo? O elefantinho, o pato, certo? Então, ele é um dos grandes poetas que nós temos que escreveram poemas para crianças. Olha lá mais um poema dele, que é o Pinguim. Bom dia, Pinguim! Onde vai assim, com ar apressado? Eu não sou malvado, não fique assustado com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jaca, Ou bem de levinho, puxar o rabinho de sua casaca. Mais um poema infantil. Olha lá outra, que é muito importante também, escreveu vários poemas para crianças, que é Cecília Meirelles, também jornalista, pintora, escritora e professora. E ela, como professora, ela lutou muito, olha lá, por uma educação de qualidade, pela construção de bibliotecas infantis. Ela deixou várias poesias para crianças, olha uma, o Eco. O menino pergunta ao Eco, onde é que ele se esconde? Mas o Eco só responde, onde? Onde? O menino também lhe pede, Eco, vem passear comigo, mas não sabe se o Eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer, amigo! E um outro que é Mário Quintana. Mário Quintana foi um poeta, tradutor, jornalista brasileiro. Ele é considerado poeta das coisas simples e ele tem o estilo dele de escrever, ele é muito marcado pela ironia e também pela perfeição. Então, olha, um poema dele, poeminha do contra, olha, poeminha para a criança de Mário Quintana. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho, então eles vão passar e eu vou ficar livre, porque o passarinho é livre, ele voa, não é verdade? E agora, eu trouxe uma atividade bem legal, olha lá, a gente vai fazer uma dobradura, que é uma casa, em homenagem à casinha lá, à casa engraçada lá do poema. Então, a prova vai ensinar a dobradura e vocês podem enfeitar como quiserem. Essa criança desenhou, dividiu os ambientes, tá? E aí vocês podem usar o que vocês quiserem. Então, a gente vai usar para fazer a casa o papel ofício, tá? E aí, para decorar, olha só, a prova sugeriu aqui, lápis de cor, canetinha colorida, giz de cera, tinta guache e pincel, gravura, se você quiser colar, cola, glitter, cola glitter, cola colorida, enfim. Usa a imaginação na hora de decorar, tá? Então, vamos lá? Agora, aprender a dobradura. Então, segundo ano, vamos lá? Vamos fazer a nossa dobradura. Como é que eu vou fazer para... Olha só, temos aqui uma folha de ofício, tá? Eu vou deixar essa aqui do lado. Temos aqui uma folha de ofício e nós vamos dobrar essa folha bem no meio. Quando vocês forem dobrar, segundo ano, tenta juntar, olha só, as pontinhas, tá? O máximo que vocês conseguirem para a sua dobradura sair bem certinha. Às vezes pode acontecer do próprio papel ser um pouquinho assimétrico e não conseguir juntar, mas se você conseguir é melhor. Olha só. Olha aqui. Ó, como a Pró fez. E outra coisa, marca bem direitinho, ó. Tá bom? Pronto. Agora, Pró, o que é que eu vou fazer? Você vai, novamente, dobrar ao meio. Sempre juntando, ó, as pontas e marcando, tá? Verifica se as pontas estão juntinhas, se precisar, ó, conserta e marca, tá bom? Então, ó, vou até abrir para mostrar de novo ao segundo ano o que foi que a Pró fez, ó. A folhinha estava assim. A Pró primeiro juntou, ó, e ficou assim. Depois a Pró, ó, dobrou de novo aqui. Tá bom? Tá bom? Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai abrir. E olha só. Aqui no meio não está marcadinho. A gente vai pegar essa ponta. Olha só. E vai levar aqui até onde está a marca, ó. Levou aqui até onde está a marca e dobrou e marcou, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, ó. Levou até o meio e marcou. Olha lá como ficou agora. Agora, para formar a nossa casa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o dedinho aqui dentro e formar o triângulo, ó. A Pró colocou o dedinho aqui, abriu e formou o triângulo. Olha lá. Pronto. Marcou aqui o triângulo. A mesma coisa do outro lado, ó. Coloca o dedinho. E forma aqui o triângulo. Deixa a Pró fazer assim, aqui, ó. E formou o triângulo. Vamos lá, aqui. Olha lá. E agora, olha lá. Temos a nossa casinha pronta. Agora, vocês podem decorar a casinha de vocês como vocês quiserem, tá bom? A Pró falou que vocês podem usar várias coisas aí. Lembra que a Pró fez a listinha? Então, vocês podem estar usando cola colorida. Vocês podem dividir, ó, os ambientes, ó. Fazer o quarto, a cozinha, o banheiro. Pode abrir essa portinha, fazer mais ambiente aqui dentro, tá bom? Aqui a Pró tem lápis de cor, tem giz de cera, tem vários materiais de pintura. Só que a Pró já deixou uma casinha prontinha aqui para mostrar a vocês. Olha só. Eu quis pintar a minha bem colorida, que é para ficar bem engraçada. Igual a casinha lá do poema de Vinícius de Moraes. Então, olha lá. A Pró pintou aqui, bem colorida, tá bom? Então, agora eu quero ver todo mundo fazendo a dobradura, tá bom? E, se puder, tira foto, pede ao papai e à mamãe para postar lá nas redes sociais e marcar o Instagram da Secretaria de Educação, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Olha lá. Vou deixar aqui para vocês olharem a dobradura que a Pró fez agora e a outra já pintadinha, certo? Até a próxima aula. Beijo, tchau. Segundo ano.